O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no país, as chamadas bets, derrubando parte das mudanças feitas pelo Senado Federal. Texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O texto aprovado de relatoria do deputado Adolfo Viana do PSDB da Bahia derrubou 13 das 42 mudanças feitas pelo Senado. Um dos trechos que a Câmara retomou é o que permite a regulamentação de cassinos online. O governo entende que a medida é importante para alavancar a arrecadação a partir do ano que vem. O projeto prevê ainda a cobrança de 15% do imposto de renda sobre os prêmios conquistados pelos apostadores. Mas a regra só se aplica àqueles prêmios maiores de R$ 2.112. Já as empresas de apostas esportivas terão que pagar 12% de impostos para a União. O vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou a importância da regulamentação das chamadas bets e disse que o governo saiu satisfeito com o texto aprovado. Você tributar todos os setores é fundamental. Até porque também, hoje, com o mundo da internet, esses jogos ocorrem e se o governo não tributar, há uma erosão, uma elisão na base tributária do país e esses recursos vão para outros países. A proposta define que, do total arrecadado com a cobrança de tributos, 6,63% serão destinados para a área do esporte. O fatiamento dos recursos arrecadados pela União também contempla o repasse de 1,82% para o Ministério da Educação, 2% para a Seguridade Social e 5% para a área do turismo. Os deputados derrubaram o trecho inserido pelos senadores que exigia a participação de brasileiro como sócio das bets, com ao menos 20% do capital social, além de proibir que Sociedade Anônima do Futebol, organização esportiva ou dirigente de clubes de futebol, seja sócio ou acionista controlador da empresa operadora de loteria de aposta. A Câmara devolveu ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar o funcionamento das empresas de apostas. O texto prevê que os apostadores terão 90 dias para reclamar o prêmio. Caso isso não aconteça, os recursos serão encaminhados para o Fundo de Financiamento Estudantil, que terá 50% do montante, e a outra metade irá para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. O deputado Reginaldo Lopes destacou que a aprovação da matéria é importante para alavancar a arrecadação federal em 2024 e também para pavimentar o caminho para o cumprimento da meta do governo de déficit zero nas contas públicas. Com controle fiscal, com controle das contas públicas, o país avança e permite que os mais pobres, o menor poder econômico e até também o setor produtivo, do ponto de vista dos empresários, os investidores têm a previsibilidade e mais estabilidade, ganha a classe trabalhadora e ganha também aqueles que vão fazer novos investimentos no Brasil. O projeto, que regulamenta as apostas esportivas no país, segue agora para a sanção presidencial. De Brasília, Jonathan Ferreira. O projeto, que regulamenta as apostas esportivas no país, segue agora para a sanção presidencial.